Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal, o Santos que se prepara para o duelo contra o Corinthians. Você vai saber quais jogadores estão subindo da Copa São Paulo de Futebol Júnior e hoje serão integrados aos treinamentos do Fábio Carilli. Vamos falar também sobre o garoto Sandri, que está recuperado e pode ser titular na quarta-feira, assim como o Kaique Fernandes. E você vai saber quanto realmente o Santos vai ganhar com a transação do Yuri Alberto para o futebol russo. Você vai saber detalhes dos valores que serão recebidos pelo Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o Santos Futebol Clube se prepara para o duelo contra o Corinthians na próxima quarta-feira. E hoje, alguns garotos da Copa São Paulo, após terem um merecido descanso, serão integrados ao time principal do Santos Futebol Clube. São eles, Juan Seco, Lucas Barbosa, Lucas Pires, Sandro, Jair, Jonathan, Diógenes, todos eles integrados. Wesley Patati, todos eles integrados ao time principal e vão começar a treinar com o Fábio Carilli. Juan Seco e Lucas Barbosa são realmente os favoritos para já participarem aí, pelo menos, do banco de reservas na próxima quarta-feira. O Lucas Barbosa, que é um meia atacante, ele vai ter uma grande oportunidade. Até porque o Gabriel Pirelli, na primeira partida, foi expulso, não foi bem. No segundo jogo, nós vimos o Marcos Guilherme sendo improvisado por ali, foi muito mal. E o Bruno Oliveira, que foi aquele que foi melhor nas duas primeiras rodadas, o meia que chegou da Caldense, ele contraiu, ele testou positivo, ou seja, ele não estará em condições de jogo para o Clássico contra o Corinthians. Por isso, o Lucas Barbosa pode sim ser uma grande surpresa do Fábio Carilli para o jogo de quarta-feira. Na pior das hipóteses, o Lucas Barbosa vai começar no banco de reservas. Sobre o Ricardo Goulart, o Santos conta com a inscrição do Ricardo Goulart no dia de hoje. Então é muito provável que o Ricardo Goulart vá para o jogo, vá para o Clássico de quarta-feira contra o Corinthians. Outras duas novidades do Santos Futebol Clube é o meio campista Sandri, também recuperado, e o Kaique Fernandes. O Sandri estava com uma torção no tornozelo, mas já está recuperado, já está 100% e ele vai para o jogo de quarta-feira. Já o Kaique Fernandes, que havia testado positivo, estava se recuperando nos últimos dias. Para ficar 100%, assim como o Felipe e Jonathan, serão novidades. Portanto, o Santos vai ter um time bastante modificado do time que perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora, me chama muito a atenção esses jovens jogadores, e eu tenho falado muito aqui no Varanda Futebol Debate, que o Carilli precisa dar um chacoalhão logo de cara nesse grupo. Não é possível que o Santos leve em banho-maria toda esta temporada com os mesmos erros do ano passado. Então, é preciso sim mudar peças, é preciso sim apostar nos garotos. Eu entendo uma parte da torcida do Santos que tem medo de queimar os garotos da vila, porém, se você tem jogadores que nós já vimos o ano passado, que não vão dar muito mais do que isso, e tem jovens garotos chegando, é preciso sim apostar, independente da idade. O Santos não pode realmente continuar insistindo com os mesmos erros. Por isso, eu quero ver rapidamente no time principal o Lucas Pires, o Juan Seco, o Lucas Barbosa, o Wesley Patati sendo opção de banco, o Jair, por que não, sendo opção também no grupo de zagueiros, o Jonathan no meio-campo, que é uma carência muito grande no Santos Futebol Clube. A gente tem percebido que o Santos tem uma carência muito grande no meio-campo, principalmente na criação e também na contenção, e o Jonathan tem características de marcação. O Sport acaba de vender dois jogadores a preço de banana para o futebol do exterior. Primeiro é o Gustavo, um meia que foi muito bem no Campeonato Brasileiro. O Sport vendeu esse jogador por apenas 13 milhões de reais para o futebol árabe. 13 milhões de reais o Sport vendeu um de seus principais jogadores, o meia Gustavo. Será que o Santos não poderia ter ido atrás do Gustavo? 13 milhões de reais por um bom meia? Isso é dinheiro de pinga no futebol brasileiro. Um outro jogador que o Sport acaba de negociar é o Mikael, aquele atacante que jogava com a camisa número 99 no ano passado, que foi muito bem revelado também nas categorias de base do Sport. Ele está indo para um time italiano, né? Está indo para um time italiano por aproximadamente 3 milhões de euros, menos de 20 milhões de reais. O Sport está vendendo um grande atacante, que é o Mikael, o grandalhão, presença diária, e para um time de segunda linha do futebol italiano. Ou seja, nós tínhamos oportunidades sim no mercado, por valores baixos, mas falta realmente agressividade. Falta realmente o maior estudo, né? Dos jogadores que estão despontando em nosso futebol, pela diretoria do Santos Futebol Clube. Agora, sobrou a raspa do tacho. Agora, o que sobrou realmente são jogadores que, de alguma forma, não interessam aos grandes times do futebol brasileiro, ou aqueles que estão bem, custam muito caro. Então, a situação do Santos no mercado se complica muito. Vamos aguardar a movimentação do Santos aí, por novos reforços. Olha, um provável time do Santos para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, devem ter a segunda escalação, né? João Paulo no gol, Mattson pela direita, e aí, a grande dúvida, eu estou apostando que o Velasquez vai perder a posição. Vem o Kaique Fernandes, Luiz Felipe e Bauerman. Do lado esquerdo, volta o Felipe e Jonathan, eu acho que o Lucas Braga vai disputar a posição lá na frente. Meio campo do Santos, eu estou apostando em Sanders, Anocelo e Ricardo Goulart, ou Lucas Barbosa, se o Ricardo Goulart não estiver em condução. E na frente, eu acho que o Ângelo vai voltar para o banco de reservas. Eu acho que deve, o Santos deve começar o jogo com o Marcos Leonardo e o Lucas Braga lá na frente. Vamos aguardar como realmente vai se preparar o Santos para o duelo contra o Corinthians. Lembrando que ontem o Corinthians venceu o Santo André por 1x0, um pênalti Mandrake, marcado a favor do Corinthians. E o Corinthians ontem não teve nem o William, nem o Renato Augusto. Os dois estavam realmente se condicionando melhor e vão estar 100% para o jogo contra o Santos Futebol Clube. É um jogo perigosíssimo, jogo marcado para a Neoquímica Arena. Quarta-feira, 21h35min, o Santos que vem aí de um empate e uma derrota e vai ter o Clássico contra o seu rival jogando fora de casa. O Santos treina hoje às 15h30min, treina amanhã, na parte da manhã, e viaja no período da noite para São Paulo para enfrentar o Corinthians. Lembrando que o Santos, no final de semana, vai ter o Guarani também jogando fora de casa, no brinco de ouro da princesa. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre a venda do Yuri Alberto ao Zenit da Rússia. Muito se falou que o Santos teria 10% do valor da venda, porém, a informação foi corrigida. O Santos tem direito a 5% do valor final da venda do Yuri Alberto ao Zenit da Rússia. Portanto, o Santos deve receber aproximadamente R$ 7 milhões por esse 5% da venda do valor final. Já sobre o direito de formador, o Santos que formou o Yuri Alberto, o Santos vai receber mais um percentual de 2,5 milhões de euros. O Santos vai receber mais 2,5% do valor final. O total que o Santos tem a receber da venda do Yuri Alberto é de aproximadamente R$ 11 milhões. Portanto, é esse o valor que o Santos vai receber sobre a venda do Yuri Alberto. 5% que o Santos tinha direito sobre a venda do jogador, foi uma condição para liberar o Yuri Alberto. O Santos ficou com apenas 5% e também o Santos agora fica com 2,5% por ser formador do atacante. Então, 7,5% sobre o valor final, R$ 11 milhões aproximadamente é o que o Santos vai receber. Está certo? Está aí. O Yuri Alberto foi vendido por um valor muito significativo. Estamos falando de mais de R$ 140 milhões, um valor realmente altíssimo. E é uma pena, porque o Santos poderia ter sido o clube que vendeu o jogador. Não. Foi vendido pelo Internacional e o Santos vai receber somente um percentual baixo sobre a venda do Yuri Alberto. Está certo? Meus amigos varandeiros, está aí as informações do Santos Futebol Clube para você que está ligadinho no canal. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo no programa Santos Total para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, que tem uma semana importantíssima. Tem o Clássico contra o Corinthians na quarta-feira e semana de Clássico ou as coisas melhoram de vez ou as coisas pioram. O Santos não pode perder para o Corinthians. É claro que o torcedor vai torcer muito para o Santos na quarta-feira, mas a situação do Santos é complicada. Carilli vai estar no banco de reservas. Ele que já testou o negativo, está tudo bem com o Carilli. Será o treinador do Santos na próxima quarta-feira. Está certo, meus amigos varandeiros. Você que viu o vídeo, não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau!